Band, bom dia! São 5 horas, 5 minutos, gente! 5 e 5 horas de Brasília. Bom, 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 bom dia! A sua rádio do seu jeito! Vamos começar, então, mais uma edição gostosa do Band Bom Dia, hein? Band FM! É na sua rádio do seu jeito! Band Bom Dia! Ha, ha! Dá licença pra chegar por aqui de MSD. Band FM, é só você sintonizar. Band Bom Dia! Vai começar! Band Bom Dia! Começa às 5 da manhã com muitas risadas, com homem e vinheta, aquecimento corporal, com muita energia, muito alto astral. Chega o Pidoncio com suas latinhas e o Zé Bétio relembrando os tempos da vovozinha. Alô, gordão! E o da Fena! Que perdeça, me ajuda aí, boi! Ele correia, homem sorriso do rádio, com tantos personagens. Eu me racho, se estou no carro, no trem ou no busão. Band Bom Dia! É maior curtição! Tá deu? Com sua risada, escancarada. Chama o netinho humano, lá da quebrada. Aí, mano! Liga por lorota, aborrecha! Ele diz que tem ingresso pro show do Michael Jackson. E o cantor Daniel, com sua simpatia. Trinta anos de carreira, sem demagogia. Paulete, rima com chiclete, nobilete, que curte a Gretchen. Mas o que ela gosta de fazer é uma bo... Linha de sabão! Se ouve o Santos, é demais! Vai, o tênis vai ganhar a Lombardi! Olha, desalegro, fomo no real! Tem um banho, o locutor de rodeio, que quando está narrando, sempre tem uma briga lá no meio. Parou, DJ! Chega o Clodovil, muito inteligente, com sua lista de chamadas só pra assustar a gente. É alegria todo dia, se liga que só tá começando, e o Brasil inteiro está sintonizando. Opa! Não posso me esquecer no Rafinha, esse moleque, com ele, não tem caô, não Rafinha. O tio, eu quero fazer cocô! Oadir, bom dia, está no ar. Oadir, bom dia, está no ar. É só chegar, é só chegar, chega, 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 chega. Estamos chegando, hein? Chegando a 5 horas e 7 minutos pelo horário de Brasília. Chegando com uma alegria no peito. Chegando com uma energia positiva pra passar pra você. Que seja mais esse dia. Que seja mais essa quarta-feira, hein? Amor e alegria. Os mesmos folgados. Ah, Tadeu, mas você fala assim, parece que tá com inveja. É? É inveja. É louco. Você pareceu que não era inveja? Eu vou falar agora com todas as letras. Estou com inveja. Isso. É isso. Muito bom dia, homem, vinheta! Bom dia, Tadeu. É isso, é inveja. É inveja. Ah, vamos folgar amanhã. Ai, posso falar? Ai, vou emendar. Quinta, sexta, já fico sábado e domingo. Exatamente. Ah, gente, vá procurar o que fazer. Posso falar? Vá procurar um lote pra carpinar. Ouvir relatos de gente reclamando que vai ter que trabalhar na sexta-feira. Ah, tipo, ai, que droga caiu na quinta. Droga, meu. A empresa quer que eu trabalhe na sexta-feira. Ah, mas olha. Toma vergonha na sua cara, rapaz. Carpinar café. Mas estamos aí, né, homem vinheta. Ah, pelo amor de Deus. Muita alegria no coração, né? Bota alegria nisso, hein? É, é. Bota alegria nisso. É você botar de um jeito gostoso. Sim, sim, a gente bota, hein? É uma alegria bem colocada. A gente coloca gostoso. A gente bota alegria, coloca de verdade. O que é que é isso? E com vontade. Com vontade, com força. E com força. Ah, não. Como é que vocês colocam alegria na gente? É empurrada. A gente empurra alegria. O que é isso? Ai, não, não. Eu não quero alegria. A gente vai empurrar em você. A gente nem vê esse negócio que eu não quero. Não! Vamos empurrar, e é isso. A gente empurra, e é isso. Ah, não. Como é que... Então, você que tá aí do outro lado tá se perguntando assim. Como é que eu recebo uma alegria? Relaxa. Relaxa, deixa. Não é, Tadeu? Isso. Fica com o corpo tranquilo, fica com o corpo... E bora, velho. E vambora. Não é? E vambora. Ah, não, mas eu não quero... Ah, e outra coisa. É. Se você bloqueia... Se você bloqueia... É igual quando você vai tomar uma injeção. Sim. Eu lembro quando eu era criança, que eu ia tomar uma injeção com o senhor Walter, que era um japonês, e ele falava assim, olha, amolece o bumbum, porque senão vai doer mais. É verdade. Ele falava, porque você contrai o músculo, a agulha, ela vai ficar... Acontecia muito comigo também. Não é? Quando você é criança, você... Opa! Ah, você choca. Ah, encolhe. Depois que você vira adulto, né, Vitor? Você aprende. Aprende relaxar o bumbum. Hoje em dia não. Hoje em dia, quando botam no meu bumbum, eu relaxo. Relaxa. A agulha não entra mais fácil? Entra muito mais fácil. Então, gente, alegria sim. Relaxa esse bumbum, que nós vamos botar alegria. Bora então, meu povo! 5 e 10, Brasil. 5 e 10, Brasil. 5 e 10. Ratingo! Ele gosta. Ué! Eça, gatinho, dança! Você precisa baixar aquele... Deixar aí, ô. Pois é. Como é que é o nome do site? Eu acho que é... É Mistin... Mistin... Ah, é My Instants. É? My Instants, né? My Instants, não é? Deixa eu ver aqui. The Largest... Eu acho que é isso, velho. Peraí, peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Fica... Ui! Pare! Dança, gatinho, dança! Dança, gatinho! Dança, gatinho, dança! Perfeito, hein? Perfeito! É isso, então. Quero contar com a participação do ouvinte da Band FM no 11374313. Manda mensagem pra gente. Manda. Manda sua voz. Manda o seu bom dia. Vem se divertir junto com a gente. Eu quero... Agora, já pra abrir o programa... Bora! Gente, nós falamos aqui que a gente... Olha, eu e o Itadeus, estamos aqui pra isso. O Pidonso tá chegando. É que eu vi ele conversando com o Anselmo ali embaixo. Aquele cara ali chega e fica na resenha. Eu pegando o café, eu falei... O Pidonso, eu já tô um pouco atrasado. Se corre, vamos... Ele falou... Não, eu preciso bater um papo com o Anselmo. Diz que era um negócio de férias. Ah, entendi. Falou que ele tá escalando o Anselmo pra fazer suas férias. Ele tá escalando. Aí... Perfeito, perfeito. Aí, então, gente, é o seguinte. Eu e o Itadeus falamos aqui que nós vamos botar alegria em você. Uhum. Vai empurrada. Isso. Então, eu quero que você agora, no 1137431313, grave uma mensagem de voz assim... Meu bumbu tá relaxado. Ai, que delícia! É isso. É isso. Meu bumbu tá relaxado. Meu bumbu tá relaxado. É isso, tá? Então, escreve aqui, ó. Manda áudio, né? Fala o teu nome e fala... Meu bumbu tá relaxado. Isso. Pronto. Fala o teu nome e fala pra gente aqui. É isso. No 1137431313, tá? O pessoal já tá gravando aqui. Deixa eu só dar um... Pra receber alegria. Isso, exatamente. Aô, Bruno de Caracuiba. Meu bumbu tá relaxado. Aí, ó. Perfeito. É isso, é isso. Vai receber alegria. Recebe alegria aí, com o bumbu relaxado. Um forte abraço pra você, meu querido. Tudo de bom pra você. Bom dia, bom dia! Ei, meu bumbu não tá relaxado. Ei, sai fora. Você tá doido? Bom dia, bom dia, rapazinho. Aí, ó. Não vai receber alegria. Provavelmente vai ter um dia de cocô. Machão. É o machão. É o machão, né? Que ele é o macho alfa, ele, né? O alfa. Vai ficar sem alegria, então. Bem feito pra você, tá? Bom dia, meus amores. Bom dia. Meu bumbum tá relaxadinho pra vocês. Beijo, Gigi de Mauá. Gigi, um beijo pra você, viu? É isso. Aí quem tá ligando o rádio agora... Gente, isso é pra receber alegria. Isso. É pra receber alegria. Exatamente. Se permita, né, gente? Se você não se permitir, você não vai ser alegre, não, gente. Bom dia, bom dia pra vocês. Meu bumbum tá relaxado. Aqui é a Jéssica. Pô, Jéssica, um beijo pra você. Um beijo. Receba toda alegria. Com essa vozinha que você falou do bumbum relaxado, eu vou te falar, velho. Tem coisa que não relaxou aqui, não. Bom dia, tá? Oi. Bom dia, pessoal. Peraí. Peraí, pessoal. Eu sou o Emerson Júnior, meu bumbum tá relaxado. Perfeito, perfeito. É isso que a gente quer. Gente, acabei de colocar o fone, que negócio é esse bumbum relaxado? Não, é uma terapia de grupo que a gente tá fazendo aqui. É, terapia de grupo. Isso. Terapia de grupo aqui. Bom dia, bom dia, gurizada. Meu glúteo tá mega relaxado. Ai, meu Deus. Só esperando a alegria. Isso. É a Joelma de Capão da Canoa. Que Joelma! Joelma! Receba! Receba! Um beijo pra você. Receba! Olha, muitos bumbums relaxados aqui. Muitos, gente. Que bonito isso. Eu não tô conseguindo separar direito. Peraí, só um minutinho aqui. Vamos lá, mais um. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Pode vir, alegria. Pode vir, que meu bumbum tá relaxado. Perfeito. Ah, que gostoso. Olha aí. É isso. As pessoas aptas a receberem uma alegria. Vai empurrada? Vai! Vai! Mas na hora que ela entrar dentro de você, é uma sensação tão gostosa, gente, quando a nossa alegria entra. É muito bom. É muito bom. A gente sente isso todo dia, né? Não é, velho. Todo dia a gente sente isso. Então, vamos deixar. Tem mais algum bumbumzinho ou tá bom? Bom dia, Tadeu! Bom dia, vinheta! Ai, meu bumbum tá relaxado, Alexandre Carreteiro. É isso. Se permita. Se permita. Você viu como ele é alegre? A voz dele é alegre. É isso, gente. Caramba! Você viu, Pidonso, como é que é o esquema aqui? Eu não entendi. É que assim, a gente usou uma analogia de uma injeção. Nós temos a injeção da alegria. A gente ejeta a alegria. A gente vai aplicá-la no bumbum do ouvinte. Isso. Mas, assim como uma injeção comum, a da alegria, se você ficar muito rígido com músculo duro, vai doer. Então, tem que estar com o bumbum relaxado para receber aplicação da injeção de alegria. E os ouvintes relaxaram? Relatou todo mundo, mas muitas mensagens. O ouvinte, ele vem com a gente, Pidonso. Vem, vem, o ouvinte vem. Tem pessoas que não querem? Tem, normal. Tem, tem, normal. Mas a maioria, Pidonso, eles vêm, eles querem relaxar o bumbum e estão com a gente, queridão. É isso mesmo. Então, tá. Se o ouvinte aceitou esse negócio, quem sou eu para falar que não? Perfeito, Pidonso, perfeito. E aqui é o som! O diretor! O diretor! E aí, parou! É tuturototô só. E fechou. Fechou. Perfeito. Hoje é quarta, né? Hoje é o telessexo, né? É o telessexo. A Favê mandou, mas chegou tanta mensagem que a dela ficou lá embaixo, não conseguiu achar mais. Chegou um monte de bumbum. Chegou muito bumbum, cara. Olha, tem um bumbum aqui, ó. Quer ver? Bom dia, bom dia. Manda bom dia para todo mundo. Estou aqui na Bahia, aqui. Na Bahia. Não tá com o bumbum relaxado, aí você vê que a voz dele tá até mole, né? Você vê que tá tenso, ó, o bumbum dele. Impressionante. Bom, enfim, telessexo, vou ligar para a gloriosa Fabi. Vamos ver se o bumbum dela tá relaxado. Ah, tem que tá, né? Tem que tá, é verdade. Ai, gente... Quartou já, hein, velho? Quartou já, não. Feira, que loucura. Loucura, né? Loucura. Acho que o tempo, ele... O tempo não para. Não para, não. Não para, não. Não para. Não para. Telessexo, bom dia. Bom dia. Ei! Simbora, meu povo. Seja bem-vindo ao meu canar de desejo. Hoje vamos fazer uma homenagem a essa facinha gostosa. Então simbora, que eu tenho certeza que a barraca já tá armada. Eba! Não vamos perder tempo, não. Carma aí que lá vai as opções. Mas, ó, em forma de canção. Pula a fogueira, ia, ia. Pula a fogueira, iô, iô. Cuidado pra não se queimar. Olha que essa fogueira já queimou a minha... Quer dizer, o meu amor. Queima, queima. Hoje a giripoca vai, Pia, vai. Ai. Vai balançar o pé da roseira, ai, ai. Hoje eu tô com dó de mim. Cabanão, cabacinho. Tô numa assim, facinho. Ai. 22. Dô. Ai. Olha que isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Olha, quem tá fora entra, mas quem tá dentro não sai. Ai. Essa é a opção três. E aí? Qual foi a ser, hein? Nossa, eu gostei dessa. Quem tá dentro, ficar dentro. Quem não sai, não sai, né? Vamos de três? Cara, eu gostaria que tivesse a opção pra gente ir de quatro também, né? Também. É importante. É, de quatro é gostoso. Não tem de quatro, moça? Você não quer uma de quatro? Hoje não. Hoje não, Faro. Vamos, vamos lá. Vamos de três, então? Vamos de três. Vamos de três, vamos. Seria o saci, né? Ok. Entendi, sou. O saci. Entendi, entendi. Agora, eu vou esperar um cadinho que já já tu vai chegar lá. Ai, que caipirinha. Eu adoro esse sotaque. Dia. Ô, dia. Dia, sou. Dia, sou. Dia, seja bem-vindo à minha quermessa. Eu sou a Catarina. Ô, Catarina. Bão demais, vai. Catarina, que coisinha mais lindinha. Uma caipirinha. Olha só. Eu tô até visualizando. Ela tá com aquele chapéuzinho com trancinha, não tá, Catarina? Eu sou a outra vestida pra nossa quermesse, né? Olha. O vestido, como é que é? Aquele bem curtinho, aquela sainha de chita. Isso, que quando abaixa, assim, aparece minha coisinha que tem um coração. Ai, tem um coração. Deixa entrar no teu coração. Deixa. Coraçãozão bonito. Eu quero saber aqui, eu e o meu cumpadre, o Homem Vinheta. Peço. Quero saber quais são as atrações da quermessa, moça. Ah, então, vou aqui mostrar o lugar pra vocês virem entrar, tá? Vem comigo aqui, ó. Vou mostrar. Tem umas barracas aqui armadas, já. Quer ir aqui na pescaria? Na pescaria? Ah, vamos na pescaria, cumpade. Vamos lá? Mas eu não sei pegar direito na vara, a senhora me ensina? Claro. Deixa eu pegar a vara aqui pra você, ó. Pega aqui. Tem, tem. Tem aqui, ó. É assim que pega, tá vendo? Ih, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Aí, você mira ali na frente, ó. Tem que mirar. Tá meia torta, peraí. Se for torta pra direita, é do Tadeu. Eu já tô sabendo dessa história. Mas de quem vê, de cima. De quem vê, de cima. É difícil, é difícil. No frio, ainda mais, né? É verdade. Aí, a gente mira aqui, ó. Tá vendo? Aí, tem que colocar bem na boquinha ali do... Ah, tem uma boquinha lá. Coloca na boquinha aqui, isso. Coloca a varinha na boquinha lá. Isso, isso, isso. Puxa, agora bem devagarinho, assim. Aí, pegou o peixe. Aí, qual é a prenda? A prenda nos vai juntar os pontos aqui, ó. Ah, tem ponto. Pra nós trocar depois na barra do beijo. Ah, que gostoso. Ah, que gostoso. Pegou na vara e vai ganhar beijo. Eita. Tem pontinho, né, Kumade? É. A barraca do beijo é gostoso, né, gente? Ô, Kumade, só falar uma pergunta pra você. Claro, pode fazer. Que a gente já tá um pouquinho prosiana aqui faz tempo. Ó, deixa eu falar uma coisa. Quando você pega na vara, é sempre assim com as duas mãos? O tamanho da vara que importa? Geralmente, pra ter uma boa ação, é com as duas mãos. Com as duas mãos. Com as duas mãos. Com as duas mãos, isso. Agora, o que você tem de bom aqui pro meu amigo homem vinheta, meu compadre vinheta? O que você tem aí? Me mostra mais uma barraca. Tem ali a barraca das bolas. Me leva lá, só. Como é que é que funciona? Ó, as pessoas olham ali, tem uma... É a boca do palhaço que chama, né? Aí você vai pegar a bola ali e mirar a boca. Você pega a bola e mira na boca do palhaço. Perfeito. E aquelas bolas de meia, né? Com a de Catarina. Isso, essas mesmo aqui, ó. Ó, pra você aqui, ó. Ah, vai. Eu quero ajudar a pegar na bola, né, gente? Quantas bolas você consegue pegar de uma vez? Geralmente duas, uma em cada mão. Aí você joga e você acerta as duas direto na boca? Às vezes bate na trave. Às vezes bate na borda, né? Bate na borda. Geralmente fica ali batendo na trave. Perfeito, perfeito, perfeito. Nem sempre entra, né? É. Ô, comad, e se acertar na boca, comad, se a bola entrar direto na boca, como é que funciona? Ganha o quê? Ganha uma prenda boa também. Qual é a prenda se acertar a bola direto na boca? Vai pra barraca do beijo. Barraca do beijo. É ponto, é ponto. É, pelo jeito, a barraca do beijo é bem concorrida, né? Ixi, eu tô louco pra chegar na barraca do beijo, comad. Ai, tem as comidas típicas, né? Adoro levar uma comida de quermesse. Você sempre leva uma comida, linda? É sempre que você leva uma comidinha? É sempre, sempre. Sempre na quermesse. Gosto muito. É gostoso, né? Paçoca na boca. Paçoca na boca? Paçoca na boca é bom demais, hein? Ô, comad. Deixa eu conversar aqui uma prozinha rapidinha com o cumpadre Tadeu. Ô, Tadeu, vamos pedir pra ela. Eu vou jogar uma moeda no chão pra gente ver o coração dela, tá? Ah, é verdade. Ô, comad. Oi. Oi, joguei uma moeda no chão. Cata, sou. Oi, peraí. Deixa eu abaixar aqui, peraí. Joga lá. Eita, olha o tamanho desse coração, Tadeu. Eita. Olha, olha só. Eu tô vindo aqui, ó. Abriu a rodinha. Vai começar a quadrilha. Ah, abriu a roda. Ô, Pa, vamos lá. Ai, vamos lá dançar a quadrilha, vamos? Vamos, vamos. Ó, mas só se depois você me levar na argola. Ai, eu levo você na argola. Você leva na argola? Ó, moço, aqui, ó, na quadrilha aqui, ó. É, a gente vai se posicionar. Tá vendo todo mundo já tá aqui na posição? Aí a gente não vai sair correndo, não. Tá. Mas só caminha na fila única aqui, ó. Tá. Então, ó, só caminha. Não vamos correr, tá? É, só caminha. Só caminha. Aí a gente vai balançando aqui, ó. Um lado pro outro. Isso. Balança aqui, ó. Isso. Oi, oi, oi. Mas eu tô meio duro. É normal ficar duro assim? Eu também tô. Ai, o frio, né, gente? O frio tá frio. Ah, é, né? Você sabe que hoje a temperatura tá 9 graus, né? É verdade, é verdade. Tá bem. Mas o bom mesmo é aquela sensação de 4, né? Ah, de 4. Mas tem gente que não aguenta, viu? Não aguenta de 4? Não aguenta, não. Ah, mas quando é... Se for 4 negativo, né? É ruim, né? É ruim, é ruim. O que tem que fazer tem que tomar quentão. É isso aí, hein? Você já tomou quentão? Já tomei quentão. Ah, quando desce na goela fervendo, né? É. É gostoso. Tá, nóis. Olha a chuva. É mentira, comadre. Não é mentira não aqui, ó. Tá com a cabeça molhada. É verdade. E a cobra? Cadê a cobra? É uma garoa. Calma aí, Tadeu. Você quer ver a cobra logo? O Tadeu tá apressadinho. O cumpadre Tadeu. É, tá apressadinho. O cumpadre Tadeu já quer ir na cobra. Olha, a ponte quebrou. Ah, quebrou. Vamos pro outro lado agora. Só caminha pro outro lado. Só caminha. Não corre não, cumpadre. Só caminha, tá? É o caminho da roça, né, gente? É o caminho da roça. Vamos lá. Eita. E agora é, hein? Olha a cobra. Aí, cadê? Cadê? Tô vendo aqui, gente. Vocês não tão vendo, não? Eu não tô vendo, não. Essa cobra é aquela cobra coral que tem uma pintinha na cabeça? Ai, falar em pintinha é essa mesmo. Não é que eu esqueci, ó. Coloquei a roupa, chapéu, vestidinho, coração no bumbum. Esqueci de levar a pintada no rosto. Ai, você não pediu pra te maquiar, comadre? Não. A gente sabe. Você me ajuda a colocar aquelas pintinhas assim no rosto? Sim. A gente ajuda você. A gente dá uma pintada na tua cara. A gente ajuda. A gente ajuda assim, comadre. Você quer quantas pintadas? Três pintadas de cada lado? Pode ser, pode ser. É igual, né? É fazer as pintinhas aqui. Olha que bonitinha que fica. Ai, ficou uma graça. Ai, obrigada. Olha só. Ô, comadre. Oi. Eu tô preocupado. Acabou a quadrilha, a gente já pode ir direto na argola? Você não quer ir na argola, não, pia? Vamos na argola, então? Vamos. Vamos na argola. É que eu não tenho muita mira pra acertar argola assim de primeira, não. Não, mas a comadre Catarina ensina só. É, me ensina então, comadre. É, olha, mas tá aqui, tá vendo, ó, tamo aqui na barraca, aí tá vendo ali os pauzinhos? Tô, tá tudo, tem um monte de pauzinho colorido em pé. Isso, aí você tem que acertar a argola no pau ali. Ô, comadre. Oi. Eu tô vendo ali um monte de pau colorido, por que que o preto é maior? Porque se daí ganha uma prenda boa, se que você, olha. Essa aí é a prenda maior, né? Mas pelo que eu tô... Essa foi ainda maior. Ô, comadre Catarina. Oi. Pelo que eu tô vendo aqui, a tua argola tá muito pequena pra aquele pau, hein? Não vai entrar, não. A conta não fecha, não, comadre. É. Você tem prática? Nossa, e agora? Lascou-se. É. Como é que faz? Você joga a tua argola primeiro? Como é que é? Tenta, tenta você jogar. Tá, peraí. E aí depois eu jogo. Qualquer coisa fica presa larga, né? É. Abre com a mão. Eu vou jogar a minha argola, tá? Tá bom. Peraí. Tá, peraí. Eu vou mirar lá, compadre Tadeu, que eu vejo o que eu... Olha lá, caiu no pau vermelho. Olha só. Olha aí, caiu no pau vermelho. Boa. E aí vai pegar também a prenda lá na barraca do beijo, né? Ô, Tadeu, você vai fugir com... Isso, você acaba no beijo, né, gente? Ô, compadre, você vai fugir com a tua argola? Ah, eu não sei. Eu não acerto muito bem. Quer ver? Eu vou tentar aqui, tá? Vai. Tá bom. Você me ajuda, ô, comadre? Claro, claro. Eu vou tentar aqui, quer ver? É que a minha visão é muito ruim. Não, joga isso, vai. Eu vou jogar aqui, ó. Vai, vai. Olha lá. Olha lá. Ficou de lado. Bateu no pau e saiu. Bateu no pau e saiu. Bateu bem na cabecinha do pau e caiu do lado. Ô, comadre, Catarina, e agora? E agora? Deixa eu fazer uma... Agora é hora de colocar na minha argola, né? Quer dizer, colocar na argola, né? Ui, é jogar a argola. É a tua vez, comadre. Vai, joga. Joga, tua vez. Então, ó, ó, ó. Você tá vendo que eu tô indo um pouquinho pra frente? A gente consegue ver o coração aí atrás? Tô indo. Mas faz tempo que eu tô joelhando esse coração. Um, dois, e... Ai, ai. E aí, comadre? Jogou. Ai, gente. Ah, mas entra fácil, hein? É. Mas com você entra fácil, você tem prática. Nossa, comadre, que argolão. Ai, não é que eu ajudo aqui a montar todas as barracas, né? É o C, né? Aí fica assim mesmo, né, gente? Cria uma prática nos jogos. É o C que organiza. Ô, comadre, ô, comadre. Oi. Olha lá o pessoal chamando pro pau de cebo, bora. Nossa, é a melhor parte. Agora, você vai ter que ir antes da gente no pau de cebo, hein? Você tem que subir primeiro no pau de cebo, comadre, que é pra você ir amacinhando pra nós. Ai, tá bom. Nossa, é bem concorrido o pau de cebo aqui, né, gente? É verdade, é verdade. Você pode subir... Ô, tá, eu vou... Você me ajuda aqui só aqui a subir? Então, se você... No pau de cebo, vai que a gente empurra. Tá bom. Isso, você sobe e a gente empurra. Eu tô subindo aqui. Isso, empurra, empurra, empurra. Ocuparam em tabu, olha. Ai, empurra aí pra mim. Empurra mais, empurra, empurra, empurra. Empurra mais, é. Empurra, empurra, compadre. Aqui, ó, toma. Isso, empurra. Empurra no coração. É com força agora. Isso, é com força. Isso, toma aqui. Isso, toma, toma, empurra. Isso, empurra. Ai, nossa senhora, tá escorregando, gente. Tá indo na manhã até... Ah, também, pô? Cheguei na hora. É que tá com melado. É, agora melou, melou, melou. Mas eles exageraram no sebo, né? Exageraram, pô. Você sobe nele, escorrega. Escorrega, você viu? Olha que você tá chegando na pontinha do pau, desce. Verdade. É, quadrilha boa. Bom demais, mas vamos pra Barraca do Beijo agora pegar as prendas. Ai, vamos lá. Bom demais, bom demais, gente. Olha o decote da Comadre Catarina, olha só. Olha só, eita. Que decotão, hein? Que coisa boa é esse coração, hein? Olha, me dá, eu quero agora, eu quero meus beijos. Ai, eu quero beijos. Vamos aqui na Barraca do Beijo. Isso. Agora nós vamos trocar a ficha aqui, que nós ganhemos, né? Uhum. Tá, peraí, agora eu vou chamar a moça aqui da Barraca do Beijo. Tá. Barraca do Beijo. Ô, Juliana. Ai, a Juliana tá dizendo. Juliana, Juliana. Juliana! Oi, Juliana. Oi. Ó, essa aqui é a Juliana, ela que vai dar o beijo em vocês, tá? Ô, peraí. Ô, é... Oi, queridos. Ô, 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 ô. Ô, é você que dá o beijo, Ju? É, eu mesmo. Ó, não. Pau de sebo de novo, não. Não. Já deu. Já deu. E pela voz eu imagino o tamanho do pau do sebo, né? Eu tô tão forte. Tchau, Ju. Isso que é o Aker Match, hein? Vou te falar, hein? Vou te falar, hein? Ai, olha, muitos elogios pra Fabi aqui no WhatsApp, hein? Claro, e quem quiser conhecer a Fabi, vai lá, vamos dar essa moral, porque ela merece Fabiana underline a plima. Fabiana underline a plima. Vai lá, segue ela, dá a moral, porque ela merece. É muito criativa. É isso aí. Boa, boa, boa. Galera, tá se acabando, hein? Eu vou te falar o negócio. Mexe a cadeira. Alô, Gi, bom dia, bom dia. Mexe a cadeira. Olha, o pessoal tá gostando tanto da Fabi, o Alex Carreteiro, diz que hoje vai prestar várias homenagens à Fabi. É isso, tem que bater palma mesmo. Tem que bater palma mesmo. Bate aí. Bate palma, é isso aí. Um abraço pra você, tudo de bom, viu? Que susto. Liguei o rádio e olhei duas vezes pra conferir a sintonia da gemessão. É aqui mesmo. É aqui mesmo. É aqui na Band FM, no Band, bom dia. Band. Fabi do céu, que festa junina é essa, meu Deus? Avisa aí, dá um endereço. Fantástica você hoje, olha. Você normalmente é fantástica, mas hoje você superou. Parabéns, viu? Olha aí, olha aí. Um beijo à Tânia. Tânia, a rua Radiantes 13 Morumbi, hein? Ô, Tânia. Vamos parar, que tem festa junina aqui. Vem cá que a gente vai te mostrar o caminho do pau de cedo. É só você vir com a argola. Bom dia, seus loucos. Vocês são da hora, hein? A Fabi é sensacional. Antônio Souza, um forte abraço pra você aqui. Antônio Souza, tudo de bom pra você, viu, meu velho? Fala, Tadeu. Fala aí. E aí, vinheta. Oi, Jeff. Mostra a pi aqui. Ô, Tadeu. Oi. Você vai no pau de cebo ou no pau encebado, meu? Não, isso aí. Valeu, beijo, Fabi. O último ali era o pau encebado, velho. Não, não, não. A Comad tem Instagram? Tem. Acabamos de falar aqui. Como é que é? Fabi... Como é que é? Quem? Eu esqueci. Fabiana. Fabiana. Underline. Underline. Aplima. Aplima, tudo junto. Aplima com ele mesmo. Fabiana aqui, ó. Fabiana. Vou pôr no meu aqui, ó. Só pra conferir. Aqui, ó. É isso mesmo. Fabiana Underline, que é aquele tracinho metido à besta bem no rodapé. Perfeito. Aplima. Pronto. Segue lá. Segue lá. A Comad. Vamos bombar o Instagram dela aqui, ó. Tá com 3.248. Tem que ir pra 7 agora. Vai lá. Segue a Fabi. Bom dia, meninos. Olha a minha vinheta. Na hora de você convidar a Fabi pra participar do show, vamos rir, hein? Olha aí, ó. Vai ser sensacional. Fazer essa quadrilha ao vivo. Um beijo. Olha a Jana, de Varginha Grande Paulista. O pessoal quer ver essa quadrilha ao vivo, gente? Essa quadrilha ao vivo não vai dar, não vai dar bom. Nós estamos trabalhando a Fabi pra ela um dia participar, sim. Mas ela ainda precisa quebrar um gelinho ali. Ela sabe do que eu tô falando. É isso aí. Beijo pra você, viu? Logo, logo ela vai estar pronta pra ir no pau de cebo. Falando em show, vamos rir. Domingo tem, hein? Já deu. Eu gostei dessa deixa que você deu, até porque domingo agora a gente vai estar em Guarulhos. Isso. Guarulhos é aquela região ali que todo mundo fala, ah, tô indo pra Guarulhos, o aeroporto, né? Já deu. Exatamente, exatamente. E, meu, em Guarulhos só dá Band FM, hein? Só dá Band. É pra lotar o teatro. É pra lotar. É pra lotar, gente. É isso aí. Tá? E eu tô meio assustado porque o pessoal tá comprando muito e tá terminando já. Ih, rapaz. Ó, de 500 lugares, atenção, gente. Gente, gente. Gente, se prepara pra ouvir aqui. Gente, ó, presta atenção. De 500 lugares do Teatro Damastor, só restam, até domingo, só restam de 500 lugares, só mais, pra vender 490 lugares. É pra correr agora. É pra comprar agora. É agora, gente. É pra comprar agora pra você. Deu a louca no gerente. Pra família, pra mulher, pra todo mundo. Deu a louca. É pra comprar agora, hein? Gente, só faltam 490 pra vender. Meu Deus do céu. Tá acabando. Corre, corre. Corre. Bilheteria Express.com.br. Bilheteria Express.com.br. Eu vou abrir aqui. Eu tô atualizando aqui o Instagram da Fabi. E olha como vai subindo o número de seguidores. É mó barato. Que legal. Bacana. Ó, tá aqui, ó. Eu vou ver. Não, eu vou ver. Pera aí, Pinoce. Vai dar uma olhada lá. Vai dar uma olhada lá. Bilheteria Express.com.br. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu quero ver o valor desse show. Olha lá, olha lá. Porque quem... Olha, o Bem-te-vi já deu. Oi. Oi, fio. Ah, que saudade. Você também vai no show? Então, pera aí, Bem-te-vi. Enquanto o Homem Vieta abre lá, fala uma coisa. Você gostou ou não gostou do show? Aí amou. Amou. Amou o show. Mas você assistiu até o final? Olha lá, ele falou. Bem que eu vi. Ele falou, viu? Então, gente, se o Bem-te-vi foi no show, por que você não vai? Exatamente. Tem que ir, hein? Enquanto o Pidonce tava batendo papo com o Bem-te-vi, eu tô abrindo aqui, ó. Vamos lá. Eu quero ver o preço desse show, que tem mais de uma hora e quarenta. É um showzaço, velho. Loucura, hein? Loucura. Deixa eu ver o valor aqui. Abriu aqui e tal. Aqui, a quantidade... Ah, não, gente. Para. O que foi? Eu vou falar o valor. Não pode falar. É antecipado um show. É um show. É muito mais que um stand-up. Sim. Não é a pena. O Amazon Trans. Ó, o antecipado, quarenta reais, gente. Aí você tá de brincadeira. Não, é um showzaço. Quarenta reais é três cervejas, cara. Quarenta conto, cara. Aí você leva a família inteira, se diverte, dá risada. É. É pra comprar agora. É um show. É pra comprar agora. É um show. Compre agora. Bilheteriaexpress.com.br. É agora, hein? É agora. Ó, você sabe o único show que concorre com o Vamos Rir em matéria de... De sucesso, de ser bom? Só o Circo do Seu Léo. O Circo do Soleil, né? Só o Circo do Seu Léo. Que é comparado com o Vamos Rir. Doideira. Isso é doideira. Isso é doideira. Ó, eu ainda não sei como o show Vamos Rir não foi parar no Brody. Na Brody, né? Oi? Na Brody, você quer dizer? Não, no Brody mesmo. Que é um bairro que tem do lado nosso. Então é isso, gente. Vamos lá. Domingo, show Vamos Rir pra você em Guarulhos. Vá lá, confira. Garanta seu ingresso. Teatro da Mastor. Classificação, 16 anos. Não é um show feito pra criança, hein? Quem quer levar, leva. Leva. Mas é aquela história. Dia 19, domingo, às 19 horas. Ainda dá tempo de sair, comer uma pizza e ir pro motel. Perfeito, perfeito, perfeito. Ó, não teve ele essa semana, hein, velho? Não teve mesmo, hein? Não teve ele. Amanhã a gente faz. Amanhã a gente faz. Tá bem, ele? Olha, um show. Vem! Um show de luz. Um show pirotécnico. Mais, cara. É fumaça, é show, é tudo. Vai! Vai, vai, vai. Oi, 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 oi. E ele vem voando, tal qual o anjo. Vai, Jay, 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 Jay. Desce aqui, ó. Desce com cuidado, desce com cuidado. Desce aqui, ó. Desce com cuidado, vem aqui, desce. Oi. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos nossos queridos. Participantes. Obrigado. Obrigado, obrigado. Eu vou pedir pra que todos... Eu já vou começar fazendo um pedido. Mas não é que eu tô pedindo dinheiro, nada disso, não. É. Eu quero dizer o seguinte. Eu quero falar o seguinte, vocês. Nós temos aqui, além da nossa... É, 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 participação ao vivo aqui, no templo, a gente tá ao vivo na Band. É simultâneo. É simultâneo. O que eu vou pedir pra vocês, gente, é uma pequena colaboração pra que a gente mantenha esse programa no rádio. Pra que a gente mantenha esse programa ao vivo na Band. Então, a gente paga, né? Exatamente. A gente aluga o espaço lá na Band, né? O que mais é importante, gente, esse dinheiro, é, vende, pode, de alguma forma, pro nosso salário também. Então, você pode ajudar. Você ajuda, tá, gente? Você pode ajudar, gente. Então, nós vamos passar aí pra vocês o nosso PIX. Vocês vão depositar pra gente, é? E é qualquer valor. Se a pessoa quiser doar 50 centavos, pode doar 50 centavos, né, pastor? Só, só pra você. Aí, gente, 50 centavos, anota o PIX dele aqui, ó. Nem me venha com essa miséria, não. Se for pra fazer isso, é daqui pra rua. Aqui no meu caso, no meu PIX, é de 100 reais pra cima. De 100 pra cima. De 100 pra cima, perfeito. Ah, não tem um 100, eu tenho um 10 reais. Aí, vai no PIX desse menino aqui, ó. Vai no meu PIX, pode depositar no meu PIX. Amém! Amém, amém, amém. Eu ouviu, amém! Amém, 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 amém. Vamos lá, vamos fazer o nosso trabalho. Eita, Glória! Eita, Glória! Eu sei, filha, sei! Glória, Glória! Eita, aleluia, Glória, 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 Terra! Cala a boca! Glória! Olha, gente, isso aqui é o testemunho dela, viu? Não grita, menina! Eu quero hoje... Eu quero hoje trazer... Cadê aquela senhora? Ô, Diácono! Cadê a senhora que tava constipada? Traz ela lá! Traz ela aqui! Do lado da Dona Florzinha! Do lado da Dona Florzinha! Dona Florzinha lá, tá aí, Dona Florzinha? Vem aqui, olha, gente! Vou falar pra vocês uma coisa. Ó! Essa mulher que tá vindo aqui agora... É. Ela vai lá um testemunho, gente. Ela tava... Tava com problema. Tava constipada. Tava com... Enfezada. Sabe? Não saía, ela não conseguia ir no banheiro. E aí... Vem cá, vem cá. Traz ela lá. Traz ela lá. Pode falar com ela, cara. Traz ela, traz ela. Dá o microfone aqui, tá aqui. Vem cá. Eu tinha desde pequena prisão de ventre. Vocês me desculpem. Em nome de Jesus, eu peço perdão pelo que eu vou dizer agora. Pode falar, pode falar! Mas eu passava de 20 dias... Olha! 15 dias, 18 dias, sem saber o que era me sentar no sanitário. Olha aí, ó. Tava uma bela e tinha uma carada. Aí, ó. Ah, não dava, não. Não dava, não. Dava, não? Não dava, não. É verdade, meu povo. O que é que a gente vai fazer sentado numa privada? Não é cagar e ligada? Que é isso? Ela é sincera, né? Ela é sincera, não é sincera. Olha lá. O Diácono... O Diácono tá sem graça. Tá sem graça. Pera aí, Diácono. Deixa ela falar! Ele tá rindo. A senhora, desde criança... Fala com ela aí. Que sofria de prisão de ventre. E passava 20 dias, 18 dias, 15 dias sem ir no banheiro. Sem ir no banheiro. A senhora não tinha... Bom, ir no banheiro eu ia, né? Ela ia. Eu sentava lá no sanitário, ficava horas e horas e dizia, Meu Deus, porque aqui todo mundo caga, menos eu. Ai, ó. Será que eu vou viver desse jeito por mim? Não. Minha vida, meu Deus. Tem misericórdia de mim. Bispo, eu nunca tive inveja de nada na minha vida. Eu nunca tive, Deus sabe. Mas eu tinha inveja da pessoa que se levantava da privada e dizia assim, Acabei de dar uma bela de uma cagada. Porque eu não fazia, meu irmão. Eu não fazia. Olha que lindo. Vamos aplaudir. Perfeito, perfeito, perfeito. Gente, essa mulher... Eu lembro até onde ela chegou aqui, ela tava até com a barriga inchada. Pode falar, Diabo. O Naldo tá perguntando aqui, essa mulher ainda não cagou ainda. Meu Deus, não, já foi. Já, agora já foi. Já foi, agora já foi. É aí, ela chegou, falou, Ai, rapaz, eu tô com esse problema de... Tô no conto de parar aí, a gente tinha um... Pra quem não sabe, gente, tem que ter um... O talo de couve sagrado. É um talinho de couve que a gente faz... Desde a época da minha mãe, a mãe pegava o talo de couve e socava no brioco. Opa! Pra ajudar, é. É isso aí, rapaz. Tem mais testemunho ou não? Hoje é o dia dos testemunhos, hein? Hoje as pessoas estão perguntando aqui, pedindo ajuda. Se eu quiser, tem pedido. Você quer ajudar as pessoas? Ô, Diácono, eu não venho programado. É o seguinte, né? Prepara aí o culto pra gente. Eu só venho, faço, pego o meu helicóptero e vou embora. Pastor! Mandou aqui a Viviane. Vivi, fala, Vivi. Se eu pedir uma graça para o senhor, o senhor faz a graça fiado, mês que vem eu pago. Pode? A Vivi pergunta. Pra Vivi? Vivi. Ela quer que eu faça uma graça? Uma graça... Peraí. A loira. A loira, a loira, a loira, a loira chegou pro... A loira chegou pra morena. Falou assim, eu tava no shopping. Tava no shopping, eu fiquei duas horas. Duas horas. Numa escada rolante. Aí a morena falou, por quê? Falou, não. Eu tava no meio da escada rolante. Ela parou. Ela parou. Eu parei e fiquei ali esperando ela ligar, né? Aí, pronto. Essa graça já foi. Vai lá. Obrigado, pessoal. A galera gostou. Obrigado. Obrigado. Imagina. Ah, mas foi uma gracinha boa. Foi, 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 foi. Então, beijo pra você, linda. A primeira graça já foi. Amém? Eu vi um amém. Amém, amém, amém. A primeira graça já foi. Gi. Pastor, deixei no Brasil um Celta 2007. Eu queria ofertar ele pra ir. É a Gi do Japão. Deixou aqui. Foi pro Japão, deixou um Celta 2007. Ela queria doar pro senhor. Ô, Gi. Existe alguma possibilidade? Você tem uma sorte de estar no Japão, viu, Gi? Porque eu mesmo, eu mesmo ia pegar esse Celta. Ia lavar. Não, ia deixar ele bonitinho. Eu ia lavar ele, é. Ia lavar ele. Deixar ele bem limpinho. Aí eu ia pegar esse Celta. Ia lubrificar ele. Eu ia pegar aqueles óleos. Óleo de mamona. Óleo de mamona. Ia deixar ele lisinho e lubrificado. Certo, certo. E sorte de você estar no Japão. Senão você já sabe onde ia enfiar esse Celta. Show, não existe satanás. Amém. Eu sei, amém. Amém. Show, satanás. Show, satanás. Na casa do senhor, não existe satanás. Ô, pastor. Show, satanás. Show, satanás. Pastor, só enquanto tem mais alguém fazendo pedidos aí. Sim. Ou mais atrações. Por favor, vai. Faz aquela parte lá. Eu adoro quando você fala. Vem pra cá, seu nerso. Eu lembro da tempo da escolinha. Vem pra cá, seu nerso da captinga. É eu mesmo, viu? Nossa senhora. É eu e Candinho, é. Minha la captinga, pô. É eu mesmo. Sim. Muito bem. O Alcinei tá pedindo pro pastor orar pelo gol quadrado dele, que tá bebendo mais que eu nos últimos dias. Ô, meu querido. É. É o carro que bebe demais, né? É o carro que tá bebendo demais, né? É o carro que tá bebendo demais. Faz o seguinte, filho. Faz o seguinte, viu? Pega o golzinho quadrado. Você vai pegar uma mangueira. Pode ser aquela de chuveiro. Viu, cara? De chuveirinho? Pega aquela mangueirinha. Você enfia no tanque. Você vai beber tudo que ele tem no tanque. Beba não mais. Desconte. Desconte mesmo. Beba. Beba, 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 beba. Eu quero que você fique bem bêbado, beba. Você sabe que brioco de bêbado não tem dono, filho. Amém, eu fico, amém. Amém, 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 amém. Vamos cantar, pastor. Vamos lá. Gente, a nossa tração musical queria que todo mundo ficasse de pé. Essa aqui é pra dançar, hein? Essa é pra dançar. Essa aqui. Eu vou pedir mais uma vez. Eu gostaria que todo mundo ficasse de pé. Vamos lá. Por que que os três engraçadinhos ali não levantaram? Pastor, pastor. Oi? Eles não podem ficar de pé. Ah, não pode ficar de pé. Tá bom. Desculpa. Vamos cantar, pastor? Eu gostaria que o senhor aí, o senhor de camisa vermelha polo, que quando eu falasse o senhor olhasse pra mim. Pastor, pastor. Ah, tá. Vamos lá? Vamos lá? Amém. Vamos cantar? Vamos cantar? Vamos lá. Uma tração musical? Pra se remexer, hein? Bora lá. Seja Deus, eu cumprimento a todos que estão aí assistindo a Roda de Fogo Resgatando Vida com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Pra começar, só pra dar uma esquentadinha. Dá uma tamborzinha aí, DJ. Eu era pipa voada. Eu era, eu era, eu era pipa voada. Fui amparado pela graça. Pelo sangue de Jesus. Hoje não ando nas trevas. Hoje encontrei a luz. Eu era o quê? O quê? Eu era pipa voada. Fui amparado pela graça. E ele não se amenta aí. Vai. Hoje não ando nas trevas. Hoje encontrei a luz. Pode fazer uma pergunta. Quero ver tu me falar. Vai. O senhor é meu paixão. E nada me faltará. Bora. Pode fazer uma pergunta. Quero ver. Oh, oh. Oh, oh. O senhor é meu paixão. O quê que é? Bora. Bora. Eu não era assim. Olha os impinadores de pipa. Eu não orava. Bora. Eu não pregava. Bora. Eu gostava da palavra. Sai. Eu queria saber de nada. Bora. O quê? Eu era pipa voada. Vai. Bora. Pelo sangue de Jesus. Vai. Amém. Bora. Bora. Vai. Hoje encontrei a paz. Estava lá nos pés da cruz. Escuta. Foi o sangue derramado do nosso senhor Jesus. Bora então. Que eu não sou gadareno. Bora. Pois agora eu tô liberto. Bora. Os vizinhos que corria. Ai. Hoje querem ficar perto. Agora eles querem. Não me vejas como um bicho. Ai. Hoje eu sou para com Deus. O bom perfume de Cristo. Todo mundo ouro. Não era assim. Vai. Vai. Não andava arrumadinho. Vai. Eu não orava. Vai. Não jejuava. Não. Não cantava e nem pregava. Vai. Não queria saber de nada. Nada. Eu era pipa voada. Fui a parada. Fui a parada. Vamos aparecer aqui com a cara raviola. Vai. Pelo sangue. Está aí. Está aí. Está aí. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Eu ouviu. Amém. Amém. Vamos embora. Baixo e contrabaixo. Luiz. Teclado. Luiz. Espera aí. Percussão. Luiz. Focal. Desermoso. Está dizendo. Tchau. Tchau. Eu vou poder ter vontade. Tchau. É um show. É um show. É um show. Obrigado. Levanta ele lá. Levanta. 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 Tchau. Fique com Deus. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Ai, ai, ai. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ai, que palhaçada, hein, meu? Tchau. É brincadeira. Tchau. Quero café. Quero café. Quero café. Tchau. 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 Isso aqui é uma porcaria Que não Merda nenhuma Hora do nosso cafezinho aqui do Banco de Bordinha Ah meu Não quero mais café não Quero mais um A linda Sandrinha Tá com a gente aqui, um beijo pra você linda Sandrinha Um beijo Um cafezinho pra você Sabeu, manda um café pra turma da CBR Caldeiraria No Éden É isso, certo? Um abraço pra você Kiko, tudo de bom pra você Kiko lindo, né O Anderson de Sumaré tá com a gente também Um abração pra você, meu querido, tudo de bom Carregar em Louveira Forte abraço pra você Receba o cafezinho aqui do Banco de Bom Dia Tudo de bom pra você Fala Tadeu, manda um abraço Pra Ferraz de Vasconcelos Deca, indo pra Aparecida do Norte Um abraço Opa Valeu, meu querido Tudo de bom Valeu Parecida, tudo de bom pra você Tadeu, como é que é o nome dessa música? Da Pipa Voada? É só escrever Pipa Voada Vai aparecer lá no YouTube, cara Não pensa que a gente inventa as coisas A gente não inventa Aqui a gente não é uma produção da Band FM do Banco de Bom Dia Vai lá que tem, viu? Isso aí é da vida A vida produzir isso Procura Bom dia Tadeu Bom dia Vinheta Meu, vocês são massa Queria mandar um café pra Cris Minha colega de trabalho que tá indo trabalhar agora lá no Ipiranga Minha parceira Dá um cafezinho pra ela que ela tá precisando Tá no trânsito de São Paulo Valeu, meu querido Um abraço pra você Obrigado Receba o cafezinho aí, minha querida Tudo de bom e bom trabalho também, viu? Obrigado pela mensagem aqui, tá? Quem mais quer café aqui? Quem mais? Vou pegar um áudio aqui Acabou de chegar Vamos lá Bom dia, bom dia Vinheta Eu mando um café aí pro Marquinho de Sorocaba Olha É nóis Marquinho de Ibiúna Boa Vambora Bora Bora, meu filho Bom dia Boa quarta-feira pra você aí, viu? Tudo de bom, tá? Quem mais quer café? Quem mais? Manda aqui pra gente Vai, manda Bom dia Tadeu Jogo do grupo GPS Opa Ainda assumi mais um plantão GPS, Vila Maria Baixa Aí Da Donavante Quero café Valeu, meu querido Um abraço pra você Tudo de bom Cafézinho pro Naldo Mais uma vez Júnior e Mariana Aqui, olha Ele tava ouvindo a gente Marcou, colocou lá no Instagram Ouvindo a rádio Obrigado, viu, querido? Muito Aliás, quem postar ouvindo a gente aí Marca a gente A gente reposta Isso, bota, Tadeu Marca aí ouvindo a Band FM no carro No trabalho Isso Que a gente vai repostar Mas a pessoa Marcar você no Instagram Como é que ele marca, Tadeu? É arroba soltadeu Arroba soltadeu Colocou soltadeu Já te aparece lá Perfeito E o Emerson Franca Como é que tá? Aí vai lá, ó Emerson Franca Oficial Coloca lá no Instagram Marca a gente também Que a gente reposta aqui E a gente responde Na medida do possível Tá bom? Bom dia, meninas A Gabriela de São Bernardo Indo pra diatema Sextou Manda um café pra gente aí Tchau, tchau A galera tá no sextou É muita cara de pau sua É, viu? Ô, queridinha Fazendo inveja, né, Gabi? Ô, Gabriela Queridinha Sextou o quê? Quarta-feira ainda, viu? Um beijo pra você Tudo de bom Você viu esse, não? Não vi, não vi Ó É, o pastor Raimundo É, já vamos falar O que que é, gente Tá vendo? Depois fala Que é a gente que brinca Meu Deus do céu, cara É um vídeo De um pastor Sendo içado Pelo cabo de aço Tal qual o pastor Raimundo Tal qual a gente faz aqui Verdade E o cabo estoura Meu amigo É brincadeira, velho É isso aí, pessoal Boa, Patonino O que que foi? O Anderson, pra fechar aqui Ele perguntou O pastor foi embora Ele tá desesperado Pelo amor de Deus Pede pra ele orar Pela minha esposa, Juliana Ela tá possuída Pelo espírito Trancaxana Olha, eu voltei Só pra falar com ele Pra encerrar Tem mais de um mês Que a gente não faz nada Pra encerrar Eu tava indo embora E eu ouvi o pedido dele Pra encerrar essa aqui Pra encerrar Ele tá O caboclo, como é que é? O caboclo Trancaxana Como é que é o nome dela? É a Juliana Ô, meu querido E o nome dele? O nome dele é Anderson Ô, Anderson Pa tutor Com bottom